4, 2, 3, 5 e 19 galera Aí funcionando a maquilaria aqui né Aí ó Igual o relógio né Graças a Deus O H2 é errado aí Ficou massinha saindo né Tem uns 15 dias que eu não ligo ele Aí Quer até mostrar aqui galera Essa mangueira aqui tava vazando Aí O Mercedes já tem fama que vaza muito ar né Aí eu Fui colocar ela direto aqui ó Eu comprei essa mangueirinha azul Que eu vou ter calor Depois eu vou ela esconder melhor Apesar de que também que é lá Parece só um pouquinho né Vai falar com você viu galera É Tô tendo a vontade de Deus aí Mas eu tô numa vontade tremenda De voltar pro 3 Que Nossa Tá difícil ficar longe viu Mas tudo é na vontade de Deus aí né Vamo ver se pelo menos Se o Final de angue é meio fraco mesmo de carga Vê se eu Se eu continuo aqui por enquanto né Mas Vamo ver aí né galera Tive que parar Tava ajeitando esse caminhão Já tava indo na Eu tava com o casal da Eu vou dizer quase comprado aí já né Mas Não é por acaso mais Tive uns Contratempos aí Que eu tive que dar prioridade É assim mesmo né galera Se fosse fácil A gente acha que não dava valor Entendeu Então Tudo é suado Tudo é batalhado Mas Deus Não verá né galera Vou pôr uma água na bateria dela ali Vou pôr uma água filtrada Eu tô sem aquela solução aqui Mas No mais É isso mesmo né galera Olha o pontão dele lá Teve um cidadão que falou que esse motor aqui no 1519 nem sai do lugar Aí eu não falei nada né galera É pra evitar Galera sabe aí aonde que eu já fui com esse caminhão com esse motor E pra mim é um nome satisfato demais Esse motor o caminhão é bom Rende econômico Eu na rota do São Paulo Fim da manhã gaba Eu fazia ali 3.7 Descendo a Serra do Mantiqueira Que é um trecho extremamente sinuoso E lá tem caminhão lá que pega a primeira toda hora pra subir Então Eu tô muito satisfeito com esse caminhão gente Eu não sei nada O que eu fazer O que o meu sonho em fazer Como eu já falei É colocar um diferencial reduzido Aí vamos pô Se eu colocasse um diferencial Mercedes 1839 Ou um Rocoel 941 Aí eu tava feito Aí eu não falei assim Mas É um caminhãozinho muito bom Deus tem me abençoado nesse quesito Aí eu vou arrumar essa luz ali ó Olha lá ó Viu? Apagou ó Mas ela na lenta Ela tá acendendo ó Aí o que que é isso? É a polia do alternador Eu toquei o alternador A polia do alternador que tava era menor Aí ela só num giro maior ó Aí ela apaga ó Mas eu fiz o teste Ela tá Carregando Mesmo que ela acesa Ela tá carregando É Mas eu vou mexer né Que eu não gosto de nada Nada errado não Beleza galera? Eu fui colocando a iluminaçãozinha aqui dentro desse Olha lá ó Olha lá Olha lá Coloquei uma luzinha aqui dentro aqui ó Pra de noite Pra de noite Vai ficar bacana Olha lá É isso aí né galera Pouco prazo Fé em Deus A gente vai Vai ajeitando as coisas Beleza?